Natan Silva no rival, Paulinho no Atlético em 2023, informação confirmada. Quer saber essas notícias completas? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Mas antes, como de praxe, já deixou o seu like que é muito importante? Já se inscreveu no canal? Você que ainda não é inscrito e acionou o sininho das notificações? Ainda não? Faça isso e receba notificações automáticas aí no seu celular ou computador. Todas as vezes que o canal Webcam postar novas notícias do Clube Atlético Mineiro. Bora então saber sobre essas duas notícias do vídeo de hoje. Natan Silva no rival e Paulinho pode pintar em 2023? Vamos ver. É pessoal, primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre Paulinho. Isso mesmo. Lembrando que dia 1º de agosto eu trouxe uma informação que o Atlético queria o empréstimo de Paulinho e depois iria tentar um pré-contrato com o jogador. Vou deixar o link logo abaixo aqui na descrição desse vídeo para você ver essa informação que eu trouxe sobre o Paulinho dia 1º de agosto. E hoje pela manhã o Jorge Nicola trouxe uma informação falando sobre Paulinho também e do interesse do Atlético em querer fazer a mesma situação da notícia que eu trouxe em 1º de agosto. Eu vou colocar para vocês o que Jorge Nicola trouxe em seu canal aqui mesmo no YouTube. Vamos lá. ...sobre o Atlético Mineiro que vai seguir para 2023 com a política de contratações de baixo ou nenhum custo. Você vai reparar que os últimos reforços do Atlético quase todos chegaram de graça. Foi assim, por exemplo, com o Gemerson, com o Pavon, com o Pedrinho, com o Allan Kardec, um pouquinho mais atrás com o Ademir, jogadores em fim de contrato que chegaram por empréstimo sem custos. Vai ser assim também em 2023. O Atlético não está nadando em dinheiro. Mesmo em 2023, com a estreia da Arena MRV, não vai haver grana para grandes aquisições. E até por isso, em cima desse ensejo, que o Atlético está negociando com o Paulinho, ex-atacante do Vasco, contrato com o Bayern Leverkusen até a metade do ano que vem. O Paulinho chegou a ser alvo do galo, não rolou. E ele não conseguiu deixar o Leverkusen, pelo menos até esse momento da janela. A janela na Alemanha se encerra no dia 1º de setembro, na próxima quinta-feira. Os atleticanos torcem para que o Paulinho se mantenha no Leverkusen. A partir daí, a ideia é fechar um pré-contrato, esse pré-contrato ser assinado em 1º de janeiro, para que o Paulinho se torne reforço do Atlético sem custos e de forma definitiva, na metade do ano que vem, exatamente no mesmo modelo adotado quando da contratação do Ademir, que pertencia ao América. O Galo chegou a fazer uma pequena proposta para aquisição do Atlético de maneira antecipada. O América não aceitou. O Galo assinou um pré-contrato. Quando o vínculo dele se encerrou com o América, o Atlético contratou o Ademir sem qualquer custo. o Pavão também, da mesma maneira, no Boca, entre outros. Paulinho, só 22 anos de idade, avaliado em 6 milhões de euros. Pode ser uma contratação extremamente interessante para o Galo. É isso aí, ó. Como disse Jorge Nicola, o Atlético vai tentar um empréstimo com o jogador e já assinar um pré-contrato. Lembrando que Paulinho tem contrato com o Bayern até junho de 2023. Então, em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, o Atlético está tentando nesses moldes. Como disse o Nicola, o Atlético fez as últimas contratações aproveitando a oportunidade de mercado. Tivemos aí Gemerson, o Pavão foi assim, o próprio Ademir, como disse o Nicola, foi assim também. E o Atlético está tentando jogadores do nível do Paulinho. O Paulinho, o ex-Vasco da Gama, hoje no Bayern, também passou pela seleção brasileira. E teve um sucesso lá, foi muito bem na seleção brasileira, no Vasco da Gama, no Bayern, Leverkusen também. E agora o Atlético está sim interessado nesse jogador e a possibilidade dele vir em janeiro por empréstimo de seis meses e já com o pré-contrato assinado a partir de junho de 2023 para ficar de forma permanente no Clube Atlético Mineiro, no nosso galão da massa. O Atlético que vem sofrendo esse ano com os jogadores da parte ofensiva. O Atlético está aí com poucos gols, uma diferença muito grande do que foi ano passado para esse ano, com os mesmos jogadores. E o Atlético vai sim fazer uma remoldagem no seu elenco, dar uma oxigenada, como eu disse há uma semana atrás, no seu elenco. Então, para isso, alguns jogadores devem sair ou vendidos ou por empréstimos ou até mesmo dispensados e o Atlético vai buscar novas oportunidades, novos jogadores, assim como aconteceu em 2021, também em 2023. Isso mesmo, o Atlético tentando ficar de cara nova para a próxima temporada, porque a temporada 2022, infelizmente, não foi nada satisfatória para o Clube Atlético Mineiro. Essa era a primeira notícia do nosso vídeo de hoje. Partiu agora falar sobre o zagueiro Natan Silva. Ele pode reforçar o rival aqui no Brasil em 2023? Vamos saber a próxima notícia do vídeo de hoje. Vamos lá. É, pessoal, próxima notícia, segunda e última notícia do nosso vídeo de hoje. Hoje é sobre o zagueiro Natan Silva. Isso mesmo. Ontem, após um empate contra o América no Independência, jogo válido aí pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Rodrigo Caetano falou sobre sondagens que vem recebendo, recebeu há dois dias atrás, sondagens sobre o zagueiro Natan Silva. E ele disse o seguinte, abre aspas, Nós tivemos, há alguns dias atrás, uma consulta de um clube, mas é difícil até definir a tal sondagem ou proposta. Não quero desqualificar por completo, mas é completamente risível. Não condiz com o que esperamos pelos nossos atletas, revelou o Rodrigo Caetano, que ainda completou dizendo o seguinte, Da nossa parte, encerrou, porque nem começou ainda. Então, ele disse que recebeu algumas sondagens, e há dois dias atrás, de um clube específico, ele recebeu uma sondagem com custo, pelo que a gente pôde entender aqui, muito baixo. Um valor muito abaixo do que o Atlético espera para os seus atletas em vender os seus jogadores. Natan Silva é um jovem zagueiro, por mais que venha sendo criticado, ele está sendo sim valorizado, principalmente pela temporada dele de 2021. E eu recebi também uma informação ontem à noite mesmo, de uma pessoa que tem muita influência dentro do clube, e ela me disse que inclusive tem clube brasileiro, que tem alto poder de investimento, querendo a contratação do zagueiro em 2023. Clube brasileiro querendo Natan Silva. E esse clube é um clube que tem poder de investimento. Então, temos aí Palmeiras, temos Flamengo, temos o próprio Corinthians também, fazendo muitos investimentos. Então, quem sabe, não surge uma proposta por Natan Silva, por algum rival do Atlético aqui no Brasil. Ou Palmeiras, ou Flamengo, ou o próprio Corinthians, como eu disse, não estou falando que é nenhum desses três times. A informação foi me passada que um clube brasileiro, que tem muito poder aquisitivo, procurou sim o Atlético para tentar uma contratação do zagueiro Natan Silva. Não foi revelado qual clube, mas eu vou buscar mais informações, e quem sabe no próximo vídeo, já trazer para vocês qual clube seria esse interessado na contratação do zagueiro Natan Silva. Isso mesmo, galera. Esse era o nosso vídeo de hoje. E para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Galão da Massa, não se esqueça, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço, aqui é Galo.